16 metros, tem pouca gente Bora Aí ó, lugarzão que o balão tá caindo Lá na água, vai cair na água Queimou e não caiu Porra, puxa não pra dar fruta Pega o balão agora aí É tudo, hein É kit completo É tudo, hein É balão e bandeira, hein É balão e bandeira É balão e bandeira É, não vai abaixar não, hein É balão e bandeira Deixa não, não vai abaixar não É infinito o presente, ó É, eu já tinha balão e bandeira Corta aí, corta aí, corta aqui, ó Não abaixa mais não, não abaixa mais não Abre a roda, deixa não, deixa não Não, não, não Não, não Não, não Tá muito Não, não Não, não Ta só ouvindo Abre a roda Abre a roda aí, abre a roda, caralho Lá de casa, aí ó Aí ó Sai presente aí Vai, amor Joga lá Aí ó Abre a roda aí O André, manda o gol entrar na roda Abre a roda Abre a roda Os picareta É os picareta Vai na bandeira É os picareta É os picareta Aí, os picareta Aí, os picareta Aí, os picareta Aí, Naldô Na quebrada Aí, Renan, é nóis Picaretadas Balão e bandeira aí, ó É nóis Caralho, bebendo e rito É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis